O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida aproveita aos outros devedores, independentemente da quantia paga ou relevada. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, se não até a concorrência da quantia paga ou relevada.